Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ciganho Igor, o nosso tema de hoje é Esse homem ou essa mulher não te procura por esse motivo que eu vou te falar hoje, tá? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? A energia da mesa hoje é a do seu José Pilintra, coloca aí 3x o número 7, a palavra ativar, ative a energia do seu José Pilintra na sua vida. Quero mandar um abraço ao pessoal do Portugal, pessoal da França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, pessoal do meu Brasil maravilhoso, Holanda, Japão, muita gente participando do canal, gratidão a todos vocês, tá? É muito gratificante. Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo, 21 98 655 6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá pessoal? De 9 horas 17 horas, de segunda a sexta, ao sábado só até as 14 horas. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal, isso é muito legal. Pessoal, não deixa de se inscrever, de compartilhar o like, dar o seu like, compartilhar o vídeo, que você ajuda o nosso crescimento, tá? Isso é muito importante para o canal. No mais é isso. Meu site também é o ciganoigor.com.br, lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal rosa, opção número 3 é o cristal verde. Uma pessoa não consegue, uma pessoa não te procura por esse motivo que eu vou lhe falar hoje, tá bom? Primeiro eu vou fazer a leitura para você que escolheu o cristal amarelo, que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, ou já morou junto. Depois eu vou ler para você o que quer novo amor, tá? Vamos começar a nossa tiragem de hoje do cristal amarelo. Coloque três vezes no número 7 a palavra ativar. Ative a energia do mestre seu José Pilintre na sua vida, tá bom? Bom, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa aqui, por que esse ser humano não te procura? Começamos com seis disparos. Essa pessoa simplesmente não te procura porque é uma pessoa que é muito fria por si só. É uma pessoa meio temosa, ou teimoso, né, Dut? E essa pessoa aqui acaba protelando essa procura, né? É uma pessoa que hoje tá buscando uma transição, uma orientação para poder fazer a coisa certa. Pensa em você demais, tem desejos e tem vontade de te procurar. Mas não te procura porque é uma pessoa que está distante de você, é uma pessoa que precisa deixar o passado para trás. Essa pessoa hoje está vivendo uma situação que relembra muito de tudo que aconteceu. E não te procura porque fica lembrando e fica achando que se te procurar você não vai dar o perdão, não vai aceitar o perdão, entendeu? Essa pessoa sabe que errou com você e acredita que você não vai perdoá-lo ou perdoá-la, tá? Então essa pessoa fica até com medo de te procurar, uma pessoa que não sabe como agir, tá? Só por isso que não aconteceu essa procura ainda, não é falta de vontade, não. Essa pessoa tem muito medo do que possa ouvir, tem muito medo do que você vai falar para ele ou para ela. Então essa pessoa se mantém afastada ou afastada justamente por isso. E essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que recusa os sentimentos que tem por você e tenta ser frio. ou fria, para quê? Para não dar o braço a torcer. Essa pessoa tem sentimentos, são verdadeiros, só que essa pessoa tem medo de vir atrás de você e você realmente não destravar essa situação, você não querer esse movimento. O 3 de ouros fala que essa pessoa vai superar isso, vai se transformar, aonde a situação de vocês possivelmente vai ter um reviravolta. Só que é uma coisa que essa pessoa tem que trabalhar dentro dele ou dentro dela, tá? A espiritualidade está se metendo nessa situação para poder resolver, para poder trazer abundância para a sua vida sobre essa situação. É uma terceira pessoa que está ajudando ou é a própria espiritualidade que já está agindo nessa situação para tentar demonstrar para essa pessoa que se ele ou ela te procurar, você vai realmente aceitar conversar, você vai realmente acabar com esse bloqueio, com essas tristezas do passado. Ou seja, essa pessoa aqui vai ser iluminada pela espiritualidade, a espiritualidade vai usar alguém para falar com ele ou com ela, e se te procurar, os conflitos vão acabar, você vai aceitar dar uma oportunidade. Então, isso vai acontecer na sua vida, tá? A espiritualidade está preparando essa pessoa. Quando isso for acontecer, essa pessoa vai entrar em contato com você, vai querer marcar um encontro, vai mostrar desejos, vai mostrar realmente o que sente. Essa pessoa acredita que, vai acreditar que vocês podem ter um relacionamento sim, tá? Já está sendo trabalhado isso na mente dessa pessoa. Mas isso vai acontecer, não é agora, tá gente? Demora um pouquinho aqui. Aqui pelo menos de um a dois meses. Por quê? A espiritualidade começou a trabalhar na mente dessa pessoa a seu favor. O oito de paus fala que essa pessoa aqui vai demonstrar desejo, vai se movimentar na sua direção, depois que mudar o ponto de vista que ele ou ela tem hoje, da situação de vocês. Aí sim, essa pessoa vai ter coragem para vir atrás de você com determinação. É o que a espiritualidade, através do seu Zé, manda te dizer. Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, essa foi a mensagem do seu Zé. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece uma pessoa, eu vou explicar por que essa pessoa não te procurou, qual o motivo que essa pessoa não te procurou ainda. O Seis Espadas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa um pouco desconfiada ou desconfiado, tá? Então essa pessoa, para tomar um rumo, para tomar uma decisão, precisa ter bastante certeza. Tem medo de se envolver com você, tem medo de arriscar e se arrepender depois. E com isso, o sentimento fica travado, com essa situação, essa pessoa não dá o passo que deveria dar. Mas aqui eu falo que se você souber esperar um pouquinho, essa pessoa vai te trazer uma alegria. Essa pessoa vai dar esse passo que você tanto quer. Essa pessoa vai querer te encontrar. Isso serve para você que está conhecendo alguém ou já conhece. É só uma questão de tempo para que essa pessoa dê o primeiro passo e as coisas possam florescer entre vocês. O Oito de Espadas fala que essa pessoa tem esse bloqueio para outras relações, tem esse bloqueio na área amorosa, porque é uma pessoa que já sofreu bastante, tem muita dor. Então essa pessoa pensa muito antes de agir. E com isso vira uma tartaruga. Só que essa situação aqui vai melhorar, tá? É só você não fazer pressão que essa pessoa vai sim aceitar teu encontro com você, vai aceitar se envolver com você, vai deixar acontecer. É só uma questão dessa pessoa te conhecendo um pouco melhor, entendeu? O Oito de Paus fala que essa pessoa aqui tem desejo por você sim, fica imaginando como seria, só que é uma pessoa, como eu falei, vai se movimentar só quando tiver certeza do que quer. Tiver segurança. O Oito de Paus fala que essa pessoa vai tomar a coragem que você tanto quer, só não entre fazendo pressão na mente dessa pessoa. Essa pessoa não lida bem com pressão. Se você ficar fazendo pressão, você vai ser uma pessoa chata, e pessoa chata esse ser humano costuma botar para correr, tá bom? Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, pessoal, se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Primeira letra do nome, primeira letra temos uma letra P, segunda letra, uma letra J, terceira letra, a letra V, quarta letra, uma letra Y, quinta letra, uma letra O, sexta e última letra da tiragem de hoje, a letra C, do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa, que não te procura por esse motivo que foi falado. Eu sou o cigano Igor, do Rio de Janeiro para o mundo, pessoal. Quem gostou, coloque três vezes o número sete e a palavra ativada. Pessoal, para você que escolheu o cristal da cor rosa, participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 21.8 655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal da cor rosa, vou revelar por que essa pessoa não te procura, qual é o motivo? Primeiro eu vou revelar para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, depois para quem quer novo amor, tá? Energia da mesa do seu Zé Pilintra, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa, por que esse ser humano não te procura? Bom, essa pessoa não te procura hoje porque é uma pessoa que precisa ter um reviravolta na vida dele ou na vida dela. Para muitos de vocês nesse ser humano estar com alguém, não está feliz, não vive uma boa situação, precisa tomar uma decisão, tá? Essa pessoa vai tomar essa decisão. Por quê? Porque essa pessoa não consegue te esquecer, tá? Essa pessoa não te procura ainda porque tem que se dedicar à situação em si, que seria o quê? Terminar o relacionamento para poder te procurar. Essa pessoa sabe que tem que fazer isso, até porque não vive uma boa situação. Por mais que essa pessoa possa estar com alguém, não conseguiu te esquecer esse tempo todo. É uma pessoa muito insegura emocionalmente, não sabe realmente o que fazer, tem arrependimento por ter agido sem pensar e tem a pretensão, sim, de te procurar. Porém, vai ter que terminar essa história primeiro para poder te procurar. Essa pessoa acredita que o melhor momento para te procurar é quando ele conseguir realmente tomar a decisão de terminar com essa pessoa que ele ou ela possa estar. Acreditando, assim, que será mais fácil de atingir o objetivo de ter você na vida dele ou na vida dela novamente. Então, esse ser humano aqui, o Sanzé está falando para você que só vai te procurar quando tomar a decisão de se afastar dessa pessoa que já está tomando, tá? Essa pessoa não vive um bom relacionamento. Lá é um relacionamento que não está nada bem e essa pessoa vai se esforçar muito para mudar essa situação. O seis de espadas fala que é um ser humano que não consegue esquecer o passado. É uma pessoa que se afastou de você pela mente, não foi por falta de sentimentos. Tem uma vontade muito forte de reparar a situação de vocês. Essa pessoa sabe que precisa de um novo ramo. O novo ramo na vida dele ou na vida dela seria você. Essa pessoa tem total confiança sobre isso e acredita muito que se te procurar vai ter a vitória que ele ou ela tanto deseja. O cinco de espadas fala que essa pessoa hoje está remando de forma errada a vida. Essa pessoa tem total consciência que não vive a melhor época da vida dele ou da vida dela e está totalmente arrependido por estar longe de você. Esse ser humano aqui hoje tem muito medo de se separar e você não aceitar. Essa pessoa vai escolher uma direção, tá? Essa pessoa aqui já está bolando alguma coisa na mente para poder dar um passo na sua direção. Mas vai tomar aí uma decisão que vai levar a separação dele ou dela. Dois de espadas de novo. Fala pra gente que é um ser humano que tem muito medo. Mas hoje vive no racional. Vive no racional porque precisa e sabe que tem que fazer uma escolha. essa pessoa está com muita confiança no que vai fazer. Já está no processo de separação. Hoje vive de aparência. Não vive o relacionamento da forma que gostaria. Cinco de copas. Cinco de copas fala pra gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que pode ter te desapontado, sabe disso, tem um arrependimento muito grande por algo que te fez e até mesmo por ter se separado de você. Por ter perdido a família. Por ter perdido o plano familiar que vocês faziam. Essa pessoa se arrependia muito. Veja essa pessoa passando por uma possível separação. Esse ser humano que não te procura vai se separar. Aí sim vai te procurar. Falo pra você. Você ainda vai ter uma família com essa pessoa se esse for o seu objetivo. chances de relacionamento, chances de namoro, chances de noivado. Cada caso é um caso. Mas fato é que a espiritualidade fala de uma reconciliação máxima entre vocês depois que essa pessoa der esse passo que ele ou ela tenha a total consciência que precisa dar. Seu Zé trouxe essa mensagem pra você. Legal, né? Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Vamos agora pra você que quer um novo amor. você que já conhece alguém ou está conhecendo. O Valete de Ouros fala que essa pessoa que você está conhecendo logo, logo vai te dar notícias. Não te procurou, não te procura ainda porque é uma pessoa que vai sempre agir devagarzinho. É uma pessoa lenta, não é uma pessoa que faz tudo correndo. Mas sim, vai te oferecer estabilidade, já planeja demonstrar sentimentos, já planeja ter esse envolvimento com você. É uma pessoa lenta, tá? Esse ser humano aqui, hoje, hoje, acredita que está chegando o melhor momento pra poder vir até você e deixar as coisas fluírem. Ou pra você que já tem relacionamento com essa pessoa, já fica às vezes, essa pessoa já está pensando em deixar acontecer, tá? Essa pessoa tem como objetivo se envolver com você sim, vem felicidade, só que é uma pessoa lenta, não espere nada rápido dessa pessoa. O Sergis Fadas fala que essa pessoa aprendeu a ser assim porque já passou realmente por tristezas na vida amorosa, mas, mas, já superou, está pronta ou pronto para ter esse envolvimento. E te vê com um novo panorama, essa pessoa te vê de uma forma diferente. O Sergis Fadas fala que essa pessoa aí já está escolhendo uma direção e a direção que esse ser humano está escolhendo é você. Estava com medo, mas vai acontecer esse envolvimento mesmo com medo porque essa pessoa também não é boba de perder você, né? Então, falo pra você, vem momentos melhores, tá? As coisas vão fluir em relação a vocês, os caminhos estão abertos, tenha confiança que você vai viver um bom relacionamento, tá? A espiritualidade está te ajudando muito com a força do seu zero. Cinco de Copas fala que essa pessoa vai agir, vai se permitir se envolver para não se arrepender depois. O Dez de Ouros fala que vocês têm a possibilidade de ter um relacionamento sério com essa pessoa, de ter uma estabilidade, vem mensagens positivas, vem bons momentos entre vocês, claro que vai arrepender de vocês, para que esse relacionamento passe para um namoro, um noivado, um casamento, morar junto, cada caso é um caso, mas seu Zé fala pra você que vai acontecer. Sensacional! Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada. E compartilhe esse vídeo, hein, Xô? Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, temos a letra S, a segunda letra, temos uma letra E, a terceira letra, temos uma letra T, quarta letra, a letra H, quinta letra, a letra A, e a sexta e última letra de hoje, a letra X, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não te procura por esse motivo que eu acabei de falar pra vocês. Quem tá gostando, deixa o like, ative o sininho, pessoal do Cristal Verde, vamos que vamos, hein? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do Senhor José Pelitro na sua vida. Pessoal, esse homem ou essa mulher não te procura por esse motivo, eu vou falar pra vocês. Mas antes, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia com a sua energia, tá? Não fica mais na dúvida. e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Pra você do Cristal Verde, primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, depois eu vou ler pra você que quer um novo amor, pra você que já conhece essa pessoa ou está conhecendo. Vamos lá, pra você que já teve um relacionamento sério. Dez de ouros. Dez de ouros fala que essa pessoa não te procura hoje porque é um ser humano que hoje precisa realmente colocar um ponto final no ciclo. Essa pessoa não está sozinha, não está sozinha, tá? Essa pessoa, depois que vocês se separaram, tentou levar a vida, só que não deu nada certo. essa pessoa vibra uma vontade de ter uma reconciliação com você muito forte, tá? Só que essa pessoa não acredita ainda que você possa dar essa chance pra ele ou pra ela. Por isso que não te procurou ainda, porque tem dúvidas do que você sente. O quatro de ouros fala que essa pessoa mesmo assim tem um planejamento, tá? De te procurar. Aí a espiritualidade entra nessa situação falando o que pra você? Uma ocasião inesperada vai fazer com que vocês possam se aproximar, tá? Falo pra você, essa pessoa tem muito apego a você, é uma pessoa que hoje, hoje, vibra uma energia de tomar algum tipo de decisão, tá? Essa pessoa te vê de uma forma diferente e não te esquece de jeito nenhum. Tem muito desejo aqui, essa pessoa te deseja bastante, só que por enquanto ainda não tem a coragem de vir atrás de você. O seis de ouros fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que tem muito medo, tá? De me dingar o amor. Essa pessoa acredita que se vier atrás de você, você vai pisar nele, eu vou pisar nela. Então essa pessoa fica paradinha lá, mesmo tendo atração física por você, mesmo querendo estar com você, mesmo não demonstrando nada disso, essa pessoa te quer muito. Só que eu vejo esse ser humano tendo essa dúvida eliminada, tá? Eu vejo a espiritualidade abrindo a mente dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa onde está, está com o coração partido, essa pessoa está se sentindo traída ou traída de alguma forma, essa pessoa não vive um bom relacionamento, está passando por muita confusão, porque não é fácil te esquecer, essa pessoa não conseguiu te esquecer. Luta para não demonstrar, luta contra o que sente por você, mas não vai conseguir. Entra em total desequilíbrio. Por quê? Porque essa pessoa tem apego a você e não esquece a vida que você estiver, não esquece o momento que você estiver. Por isso a espiritualidade está trazendo uma garantia para você. Você, essa pessoa, ainda, caso você queira, vocês ainda vão ter momentos de vocês, tá? Vocês vão ter um relacionamento ainda, seja de amizade, seja relacionamento sério, cada caso é um caso, mas essa pessoa está brigando com quem está por você e vai sim vir na sua direção e o seu Zé manda dizer que há possibilidade sim de vocês viverem em relacionamento. Falo para você, notícias inesperadas vão chegar até você que vai trazer um reviravolta nessa situação. O seu Zé manda dizer para você que sabe que está demorando, sabe que está lento, sabe que as coisas parecem que não estão acontecendo, muito pelo seu pensamento também, você não é uma pessoa tão positiva, às vezes te dá vontade de desistir realmente pelo tempo, só que o seu Zé fala que se você tiver um pouco mais de fé, as coisas vão melhorar bastante para você em relação a essa pessoa. Vai vir instabilidade, vai vir sucesso, vai vir uma transformação nessa situação. Essa situação que você dava como perdido ou perdida vai melhorar bastante, tá? Veja a espiritualidade metendo as mãos para poder te ajudar nesse relacionamento que você dava como perdido. para você que está conhecendo alguém ou já conhece, você que quer um novo amor, por que que essa pessoa não te procura? Essa pessoa não te procura porque está terminando uma relação ou acabou de terminar uma relação, ainda tem aquele vínculo com aquela pessoa, tá? Mas essa pessoa aqui vai te procurar já com tudo resolvido, querendo ter uma chance de ter um relacionamento sério com você. Essa pessoa vai se aproximar já querendo uma relação com você. Essa pessoa vai se aproximar ou reaproximar. O fato é que essa pessoa ainda está terminando uma história com alguém, ainda tem alguma coisa a ser cortada. Assim que essa situação for cortada, essa pessoa vai investir em você porque é o que deseja, tá? Muitos de vocês, essa pessoa vai ver vocês de uma maneira diferente, tá? Essa pessoa vai entender que você é o tipo de pessoa que ele ou ela buscava. O 6 de Ouros fala que esse envolvimento vai levar vocês a ter um relacionamento com muita atração física, tá? Tudo começa com muita atração física, parece até que não é um relacionamento sério, mas do nada vai virar um relacionamento sério, tá? Porque vocês vão se encaixar tão bem que vai ser inevitável vocês não seguirem juntos, tá? É o que a espiritualidade manda te dizer. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai fazer escolhas e essas escolhas vão levar até você. O 9 de Copas fala de encontros íntimos que vem pra vocês aí. Depois desse encontro íntimo tudo muda em relação a vocês. Eu vejo vocês mais juntos, eu vejo muito desejo, muita felicidade, muita prosperidade. o que está começando de uma certa brincadeira vai virar um relacionamento muito sério, um relacionamento com muita alegria, com muita durabilidade, tá? E o 3 de Ouros é muito claro, fala pra gente de quê? 3 de Ouros fala de um sucesso, de sucessos iniciais, fala de ouro. Algo que vai se iniciar com muito sucesso, ou seja, o relacionamento de vocês, a convivência de vocês. Vai trazer uma estabilidade, vai te trazer uma grande transformação aonde você vai ter uma alegria de um relacionamento da forma que você sempre desejou, tá? Aonde os seus problemas na vida amorosa serão superados. Fala aqui 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia do seu José Pelintra na sua vida. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Consultas particulares, o WhatsApp tá na tela do vídeo, 21 98 655 6776. Apenas mensagem de WhatsApp, não ligue. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos uma letra U, segunda letra a letra Z, terceira letra uma letra R, quarta letra a letra K, quinta letra a letra M, sexta e última letra uma letra W, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor, desejo que todos os seus sonhos se realizem, desejo que você obtenha tudo aquilo que você quer para a sua vida. Eu acredito e confio em você. Gratidão! Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. chegou a ti, também! Eu sou o Cigano Dr.